Olá, eu sou Moza Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos à novidade de hoje. Boa tarde, vizinhos. Epa, a triste informação é esta. A casa de nossos vizinhos, Azagai, que moram hoje, praticamente tudo perdido, pá. Tudo perdido. Tentávamos, tentávamos, mas aí o fogo era muito intenso, muito forte mesmo. Sabe, eu disse muitas vezes aqui que há pessoas que estão a usar o nome do Azagai para fins pessoais. Eu conheci o Azagai, era um barata. E eu não sou daquilo tipo de pessoa, de dar a gritar e já vos disse uma vez, volto a dizer. Eu tenho que vocês perceberem ou descobrirem as músicas que eu, Júnior, produzi para o Azagai. Vão ficar assustados, vão ficar tipo, você? Sim, eu. Vão ficar assustados. Mas isso é um trabalho que eu deixo para vocês. Quando pegaram os CDs, viram ali no CD, está escrito. Vão ouvir. Alguém de má fé. Alguém de má fé. Acordou hoje, pegou uma câmera, fui para uma casa, fui filmar. Eu não sei se esta casa pertence ao Azagai, que essa pessoa conhece. Não sei. Mas uma coisa eu sei. É que o Azagai, que eu conheço, não vive nesta casa. Ou seja, pode ser que a pessoa que vive nesta casa é o Azagai. Mas não é o único, com o malogrado, o músico Azagai. O que mais meritou esse vídeo, não foi a pessoa ter feito o vídeo, não sei o que, de queimou a casa do Azagai, não. Cada um é livre de filmar o que quer, cada um é livre de falar o que quer, desde que depois assuma a consequência dos seus atos. E eu falo o que eu quiser. Mas depois eu tenho que ser responsável por aquilo que eu falo. Eu posso falar o que eu quiser agora, agora aqui. Falo o que eu quiser, ensino de quem eu quiser. Mas quando eu sair por aquela porta, eu tenho que ser responsável por aquilo que eu faço. E este jovem tem que ser penalizado juridicamente por isso. Por que, Júnior? Sim, vou vos explicar. Porque este vídeo abriu espaço para muita especulação. Eu tenho imagens na internet de pessoas que vão dizer que vamos olhar reconstruir a casa do Azagai, o MPZS da família para ajudarmos. As pessoas estão a roubar pessoas, estão a burlar pessoas, em nome do malogrado Azagai. Quer dizer, o artista em vida não deixa um descansar. E depois de perder a vida, também não deixamos descansar. Que raio de moçambicanos somos nós, pô? Sim, que raio de moçambicanos somos nós. Nós não respeitamos nem as pessoas que perderam a vida. Será que não somos tão sujos, tão baixos desse ponto? Não, as moçambicanas, somos tão baixos desse ponto. A Deus perdeu a vida de alguém, eu posso ter para meus pésamos, entrou um sujo, disse, deverás ter sido tu. Mas, irmão, até que ponto não chegámos, pô? Será que somos tão sujos assim? Que vivemos a desejar a morte dos outros. Vivemos a desejar mal aos outros. Não é real? Ok, vamos arranjar o esquema para roubarmos dinheiro, estorguir pessoas. Mano, será que nós somos tão sujos, tão baixos assim? Tchau, tchau.